Quem é que não gosta de um bom cafezinho para começar o dia? Um hábito tão comum e aparentemente inofensivo. É, mas você sabia que o descarte inadequado da borra de café pode ser nocivo para o meio ambiente? Segundo especialistas, ao ser jogada no lixo, a borra de café fermenta e produz gás metano, 20 vezes mais poluente que o gás carbônico, e provoca alterações na camada de ozônio. Essa carga orgânica pode contaminar o solo, a água, o ar. É só a gente lembrar daquele chorume que escorre pelas sacolas de lixo ali na coleta convencional. É claro que aquele chorume está totalmente contaminado, não só com matéria orgânica, mas com tintas, solventes, detergentes e outros materiais que possuem metal pesado. No caso da borra, ele não possui metal pesado. Ele possui muito nitrogênio, carbono, nutrientes. Com todos os nutrientes, eles causam um impacto que é a eutrofização de cursos d'águas. Então ele possui um impacto negativo se disposto inadequado, mas também possui um impacto positivo se tratar da maneira correta. Preocupada com a questão, a Secretaria de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça de Goiás passou a dar um destino adequado aos resíduos do cafezinho consumido no Fórum Cível da capital. E ao longo de um ano já trouxe para a compostagem feita pelo Viveiro Escola da Prefeitura quatro toneladas de borra que deixaram de ir para o meio ambiente. Verificamos que era um processo muito simples, onde a gente pegava borra de café, colocava em vasilhas e esperava encher até o final do dia ou até o final de dois dias. E essa borra de café era encaminhada para uma bombona grande, que é tipo um barril de 220 litros, onde era depositado. E a gente conseguiu fazer um processo simples, render praticamente quatro toneladas de borra de café, que nós conseguimos tirar do meio ambiente, do aterro e trazer para cá, para a compostagem. Todos os dias, as copeiras do Fórum separam o resíduo de café e semanalmente 150 quilos de borra são entregues no Viveiro. A intenção é expandir o projeto para todo o Estado. Semanalmente trazemos para cá 240 quilos, aproximadamente 220 quilos de borra de café de só um prédio do Tribunal. E a gente pretende agora estender exatamente para o prédio do Tribunal de Justiça, lá na Sexta Obriã, para o prédio do Fórum Cível e para o resto do Estado. Aqui na compostagem feita pela Prefeitura, além da borra de café, tem ainda terra, resíduos de feiras, como palhas de arroz, tem ali bagaço de cana de açúcar, casca de guariroba e também esterco que vem da cavalaria da PM. Ao longo de 120 dias, todo esse material vai sendo remexido, revolvido até ficar pronto e se transformar em adubo, que vai ser usado em praças públicas, parques e jardins da cidade. O engenheiro da AMA explica que o projeto ainda está em fase de desenvolvimento. Outros órgãos públicos, como a Defensoria Estadual e a UFG, já aderiram ao programa, que aos poucos deve ganhar mais áreas para a compostagem. O ideal na compostagem não é recolher de toda a cidade e trazer para um lugar, porque a gente ia precisar de uma grande fazenda. Então, nós fazemos é o contrário, nós fazemos nas nossas casas, no nosso condomínio, na horta comunitária ou daquela feira próximo, daquele centro comunitário, numa escala distrital regional, até chegar numa escala municipal. Então, a ideia é que tenha locais de grande escala, 3, 4 em Goiânia, mas vários pátios de compostagens menores. Mas é claro, antes de sair da sua casa, aproveitar no seu próprio jardim.